Papo, papo, papo Ei, papo, papo Ei, ei, ei Que vem, vem, vem No ou O ou Fá, vã Americana Publicara Vem, caramba Que serão os caras Pro, 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 pro Vem, vem, vem Apanha divertiu Porque bolsa menininho Agora vai se fuder Puta Eu batendo Nessa cara Agora ele vai perder Você vai apanhar Porque você é um garoto Ele tá jogando em casa Ganhar fora de casa É muito gostoso Vamos fazer Um placar da Hora pra matar, ele que acha que é bom Só que ele não vai bancar São quatro oitavas, cê não entende nada de marola Repetido, conheça o piquezinho de vitória Cê devia saber da onde eu venho Se cê não sabe eu vou te explicar Eu não sou de vitória, eu não nasci aqui Se eu tô aqui conquistei o lugar É sério, tá vendo como é? Mano, na verdade é que se encerra Cê acha que eu tô jogando no meu campo? Se fosse no meu campo seria na serra Aonde você não brota? Sério que eu falo que cê é chacota Agora eu mostro como é que é a sua rima Ela é lesa e morta Mostrando como é que o dri Novamente vai virar chacota Bona não é o MC Martinho Mas hoje tu vê o caminho das rosas Por isso que agora cê não é MC Joga fora de casa aqui Eu jogo fora de casa Tira o chinelo e sai daqui A casa é minha amigo Por isso que você é um fudido Esse cara aqui é muito fraco E eu que sou o espedeiro maldito Mas cadê a resposta? Não vi cê animando Sabe por que eu tirei o chinelo? Isso é batalha do nome Respeita onde eu tô pisando É, sabe por que mano? Eu vou te explicar uma parada Sabe por que eu respeito onde eu tô pisando? Foi com os pés descalços que eu fiz a caminhada É, cê fez a caminhada Só que você vai apoiar porque cê é ruim Qualquer coisa eu fico descalço Não uso o Jordan, comecei assim Não, pra você poder vender Por isso que agora eu realço Eu comecei sem chinelo Tô terminando a caminhada descalço É sério mano Agora no beat de põe que cê chama Mas a próxima vez que cê for tirar o chinelo Pelo menos passa o sabonete na Baiana Aê Porra mano Sabe por que é essa aqui a fronha? Eu acho que desse jeito Com o chinelo amarelo cê tá passando vergonha É isso que acontece Quando a gente tem um trabalho suado Você que é diferente Fica fechando com os caras no ar condicionado É É isso que acontece amigo Por isso que cê vai se fuder Mas por que cê tá fazendo não? Eu tô batalhando com você Sabe por que que ela tá fazendo não? Mano é porque na ideia é ruim trujo É porque eu trabalho no macenaria todo dia E nem por isso é desculpa de eu me manter sujo Mano por isso veste o crime Não é por causa que cê é trampo do rindo Que cê tem que botar com sua higiene Barulho para o primeiro rounder Ah porra mano Chamou de barba e sujo Quem terminou o meu barba na parte é bem esquerda Caceta Passa o respeito Votação Votação Quem terminou o meu barba na parte é bem esquerda Que acha que o meu barba ganhou o primeiro rounder Só o barulho na parte Palmas Barulho para o padre Nada está perdido e tudo que vai A bola é legal Bora a parte 1 a 0 Poucas ideias né Mas eu sou muito ruim de encaixar em mente Ei, 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 ei Isso é batalhado no abscesso Não fechar que errado E sempre que você é amigo Isso é batalhado no abscesso Não fechar que errado E sempre que você é amigo Diver do OU 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 Olha só, olha só Vem Não, não Pera ai, espera ai Um fase 3 OU OU Pouca Encaixando essa jogada Tô pronto para matar o Passe conta quebrada Aê Dona, na verdade é isso que é linha Vou rapar a sua cabeça e você não, Cebolinha Mano, na verdade a rima é sônica Até porque minha rima é foda, ela é sônica A minha rima é foda, como eu disse, ela é platônica Minha rima enjoando mais do que tomar namônica Fazendo esse flowzinho de mangoloide Cê acha mesmo que você me ganha no Detroit? É porque esse cara, ele rima mais ou menos Devolve seu chinelo e sua rima métrica pro Breno Isso aconteceu Botou todo errado, se fudeu Eu falo verdade Só foca no chinelo, não foca na qualidade Cadê a rima do Breno? Mano, na verdade, sério, que nasce na cantalera Cê se lembra do Ross que você postou lá na glória Cê travou Detroit 2 a 0 Detroit 2 a 0 Só focou rimar, por isso que eu não me desespero E por isso não amarelo Você tá amarelando Imbolzinho, meu chinelo Amarelando? Sério, como eu falo que aqui cê tá gastando Mano, na verdade, por isso, a todo instante Se acabando, porque seu chinelo é igual um sorriso de fundante Eu tô nesse caminho Os seus sonhos é amarelo Eu fumi e ele é branquinho Isso que acontece, agora cê é demente Eu não lhe puxo o chinelo e ele não lhe põe o dente Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Meu dente ele é amarelo, mas meu sorriso é supremo Quando eu tiver com o Grylls, não me chama na DM Sério, eu vou falar, meu vô tá usando o Grylls Porque ele é trap star Agora não diz encanto Dente amarelo, dois sorrisos o seu tá expulso de campo Na moral, assim dá dó Se for pra rimar com o dente assim, vai dar w o Mano, é porque você é sujo Tá vendo como o Bonaparte acaba com sua artéria? Cê falando do dente, minha rima é igual com o Kat Elimina no 900 por logo das bactérias Falou que eu travei ele, travou também Mas sabe que agora nós é a tropa do Mantem A rimar é improvisada Ficou falando de dente pra botar sem dente pra casa Fechou, fechou Ficou, fechou, fechou, fechou Terceiro na casa, Bonaparte começa Chapalos beat, agora na gravação Suze MC na improvisação E eu quero ver a mão pro A geral agora Geral, geral, geral E quem tem pão, vai matar E quem não tem, vai morrer E quem tem pão, vai matar E quem não tem, vai morrer De novo eu vou te amassar Pegando a pausa do beat Olha só como é que Bonaparte vai lançar a punchline E ir provando que aqui ele é elite Ele falou que eu vou voltar sem dente pra casa Sério como eu falo que o verso é eficaz Aí a manda, hoje eu vou levar a premiação Vai ser dois dentes a menos, 200 quantos a mais Hoje eu vou bater nesse cara Porque você sabe que você é um cara muito escroto Ele quer uns 200 reais Faz igual dos MC Entra no meu bolso Agora ele vai apanhar Porque agora eu sou verdadeiro Vai pra ele sair do meu bolso Eu tenho que tirar daqui o primeiro É sério meu amigo Na verdade por isso que essa é a jogada Se eu entrasse no seu bolso ia imitar você Porque você tava no meu bolso aqui na semana passada Ah, como eu faço isso? Mano, na verdade é sério que eu sou 300 No campo só de um Até porque semana foi 200 Somou mais 200 Agora é 400 Agora é 400 Acho que você não entendeu Ficar contando com o ovo no cu da galinha De vitória semana passada Porque quem vive de passada é museu Não, sabe que aquilo aconteceu? Ah, sabe que agora você se perdeu Ficou contando com o ovo no cu da galinha Quando ela tirou o ovo Entrou no seu cu Mas cadê a sua rima? Mano, por isso que eu faço verso de verdade Quem critica museu é porque eu não tenho a mente Porque dentro do museu o que se encontra é a zaridade Oh, como é que eu tô fazendo? Mano, na verdade é porque eu vejo essa mesma guita Entro no museu e pesquisa minha rima Bonaparte não é a joia, ele é uma relíquia Oh, 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 oh Eu tenho um baque lá no museu Por isso que você é um cara esclonto Dei um baque no museu eu ganho Bonaparte Você não é a relíquia da morte Vai parar no meu pescoço Olha o que que tá acontecendo E é por isso que você não entendeu Ficar contando com a Zélica da morte Que eu conto com o Zélica que já morreu O Zélica que já morreu Mano, na verdade essa que é a rima Eu não canto quase que morreu Eu canto pros que tão vivendo quando entra nessa vida Olha só, como é que eu tô fazendo Mano, na verdade, por isso que o verso percebeu Pra mim você tá com uma postura de branco Já virou aquele filme O Segurança do Museu É, O Segurança do Museu Agora você vai tomar um baque Eu vou passar na televisão, mas não vai ser traficando Eu vou passar na televisão só fazendo meu freestyle É, isso já aconteceu Por isso que eu falo pra tu Eu vou fazer o meu freestyle A ETA dela vai tomar no cu Barulho pra filha Barulho, barulho, barulho Na porra Palmas, 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 palmas Todos os artistas parecem palmas Que noite linda Vocês são fodas Eu acredito que o Mano vai ficar muito feliz com isso Aê Quem finalizou Foi o Dri Quem acha que ele é o grande campeão da noite Faz barulho Dá hora, dá hora Mas o 9 tem um grande público E quem acha que foi diferentemente Ao contrário da opinião dessas pessoas Que o Bonaparte foi o grande campeão Foi barulho, eu vou te palmas E aí, por favor Me ajude Me ajude Me ajuda Por favor Então é isso Quem finalizou foi o Dri Quem acha que ele é o grande campeão dessa noite Faz barulho Barulho pra Bonaparte Bonaparte é o grande campeão dessa noite